Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre o segundo documentário, representação e recuperação da informação. Bom, a gente sabe que na biblioteconomia temos aí um conjunto de atividades desenvolvidas para dar conta da evidência de um material, de um dado item informacional. Comumente na literatura da área, a gente costuma falar aí sobre ciclo documentário, fluxo documentário, que é justamente esse arranjo que vai dar conta dessa representação, dessa série de atividades desenvolvidas para esse trato, para essa disponibilização do documento. No ciclo documentário, a gente tem que entender que é preciso pensar, além de início, num conjunto de atividades que vão justamente dar conta dessa aquisição, desse nível de obtenção do documento, na medida em que ele é inserido na coleção, no acervo, e a gente passa a partir disso para uma etapa subsequente que vai justamente dar conta do processo, da representação, da conjuntura de atividades para que esse documento possa ser descrito e assim futuramente ser objeto de recuperação. E é justamente aí no viés da recuperação que a gente tem uma outra sequência de atividades que vão dar conta desse ato mediador do documento que foi adquirido, que foi inserido na coleção, que foi objeto de tratamento, de representação, e que passa agora, consequentemente, a ser passível de busca, de acesso, de recuperação. Então, em termos de ciclo documentário, pensar justamente num conjunto de atividades meio que definidas em torno dessas instâncias de entrada, processamento e saída. O que eu quero dizer com isso? Nesse ciclo ou fluxo documentário, operações que dão conta dessa entrada do documento, desse nível de processamento, de tratamento, e desse nível de saída que justamente vai divulgar, vai difundir, vai disseminar para o usuário da informação. E, obviamente, a gente não pode falar de ciclo documentário sem associar também aí, nesse âmbito, a noção de tratamento, de representação, que vai dar conta nesse miolo, nesse intermédio do processo técnico aí, justamente de uma vertente mais descritiva e de uma vertente mais sistemática. Então, a gente já tem falado em algumas disciplinas e evoca-se novamente esse entendimento para que a gente possa perceber que o nível de representação descritiva vai dar conta daqueles elementos ali que estão atrelados à produção do item informacional. E, no nível ali temático, a gente tem uma conjuntura que dá conta do conteúdo, do teor, daquela base mesmo do que o documento trata, digamos assim. E aí, obviamente, pensando em nível de representação descritiva e de representação temática, a gente consegue, dentro dessa configuração de ciclo documentário, também compreender todo o trabalho bibliotecário para que esse documento possa ser disponibilizado. Então, ele terá pontos de acesso descritivos que foram construídos ali nesse processo de representação física do documento, da mesma forma, terá os pontos de acesso temáticos que o usuário poderá buscar, manipular nas bases de dados e chegar ao alcance do documento, de modo que a gente consegue até ter essa percepção de muitas bases, muitos sistemas que vão disponibilizar, inclusive, um campo para a busca ali com essa possibilidade da recuperação por assunto. Potencialmente buscando por título, por autor, mas busca por assunto acaba sendo uma das que é bastante empregada nesse processo nosso de recuperação da informação no contexto acadêmico-científico. Então, entender realmente o universo de ciclo documentário, de representação e de recuperação como um conjunto bastante intrincado que vai dar conta realmente de atribuições para que a gente consiga dar evidência aos vários documentos produzidos. Então, na medida em que eu adquiro, em que eu faço aquela composição do meu acervo, em que eu formo o meu acervo, esse acervo tem que ser objeto de tratamento, de processamento, de representação e aí depois desse universo todo aí de cuidado sobre esse documento para que ele possa ter os elementos descritivos e os elementos temáticos destacadamente colocados no sistema de informação, eu consigo atingir essa instância tão importante que a gente comenta também que é a recuperação da informação. Então, veja que está tudo intrincado, está tudo vinculado e é bem importante a gente compreender essa conjuntura, porque é algo que vai nos dar também uma tranquilidade para poder perceber as questões envolvidas aí nos processos e nos produtos de representação temática que serão objeto nessa disciplina.